O iFood traz uma novidade, ela tem a ver com o dinheiro. E é por isso mesmo que a explicação do iFood é bem complicada. Porque quando tem a ver com o dinheiro, ele vem de uma forma, uma linguagem acadêmica, para a galera ficar confusa mesmo, tá ligado? E surgir as dúvidas. Mas existe o canal Ralph MT, e eu estudei a matéria para trazer a informação direta para você. Porque tem a ver com o dinheiro, e isso significa que alguns integradores vão gostar da ideia, outros não vão gostar, e alguns integradores não vão nem sequer entender. Mesmo depois da minha explicação. O iFood é complexo, e eu vim aqui deixar em primeira mão para vocês. Sabendo que, às vezes eu acerto, às vezes eu erro, às vezes eu dou sorte, mas é sempre tentando ajudar. Galera, existe no iFood a taxa de espera automática, aquela quando você chega no estabelecimento. Que do 16º minuto em diante, o iFood paga de 15 a 20 centavos por minuto. Ele resolveu botar essa mesma taxa de 15 a 20 centavos também na espera do cliente. É por isso que eu digo que alguns integradores vão falar Ah, antes não tinha nada, assim ainda é um pouco melhor. Eu continuo achando que os valores pagos de 20 centavos por minuto são completamente ultrapassados, e eu acredito muito que 50 centavos talvez já daria para tentar começar a dar aquele sorrisinho que quase chegaria na orelha. Vamos aqui como vai funcionar a taxa de espera do cliente, que é completamente diferente do estabelecimento, tem uma explicação muito mais confusa e eu vou tentar deixar aqui bem claro para vocês. Novidade, a mesma taxa de espera da loja agora também é paga no cliente. A taxa já está em teste e valendo em algumas cidades. Vai seguindo aqui do lado. A gente sabe que em alguns pedidos o cliente pode demorar para ser localizado e pegar a entrega. É por isso que a mesma taxa de espera da loja agora também é paga no cliente. E o melhor, todos os entregadores e entregadoras podem receber, seja qual for o score ou o veículo. Quando o iFood diz veículo, ele diz modal. Bike, moto ou carro. Já está respondida essa pergunta. Vale para todos. Aqui eu vou deixar uma arte explicando como vai funcionar. Presta atenção que é um pouco confuso. Chegada. Olha como o iFood explica. Ao dar cheguei no app, certo? Eu vou explicar um pouco melhor aqui. Quando você chegar no cliente, você vai dar que chegou, deu cheguei no cliente, tá? Então é isso. Quando chegar no cliente, aperte cheguei no app, sua contagem começa. Por enquanto, sem pagamento de taxa. Vocês podem se ligar aqui, que o iFood poderia explicar um pouco melhor, né? Não dá para negar. 5 minutos de espera do cliente. Caso o cliente não apareça em 5 minutos, você deve abrir um chamado no Joe, informando sobre cliente não localizado. Chegou no cliente, esperou 5 minutos, você vai entrar no app e vai botar cliente não localizado. Vai esperar mais 15 minutos. Até 15 minutos no caso, né? Após 15 minutos, começa a contagem por minuto com taxas. Aqui começa a ficar um pouco confuso. Vamos lá. 5 mais 15, dá 20 minutos, correto? O iFood, pelo meu entendimento, depois que você esperar 5 minutos, que você acionar cliente não localizado, quando chegar em 15, ele já vai estar pagando. Do 16º minuto em diante, até chegar a no máximo 30 minutos. Que vem a explicação agora. 30 minutos é o tempo máximo que efetuamos o pagamento por taxa. Vou tentar explicar devagar, porque é confuso. O meu entendimento até aqui é o seguinte. Você esperou 5 minutos. Aí depois, se você esperar mais 15 minutos, certo? Vai ter 5 minutos de espera. 1 real. Pelo menos é o que eu entendi até agora. 1 real. E se você esperar mais 5, daria 25. Seria 2 reais taxa de espera. No máximo 30 minutos, você pode pegar, no máximo, 3 reais. Nunca vai passar disso. Pelo meu entendimento até agora. Lá embaixo pode ter mais explicação. É meio confuso. No tempo de espera do cliente, só paga até 30 minutos, você nunca vai receber mais que 3 reais. Esse é o fato. Quem acha que está bom, deixa nos comentários. Antes não tinha nada, mas meia hora, 3 reais também é muito pouco. Pagamento do iFood. Semana seguinte, recebeu ali o tempo de espera do cliente, na semana seguinte vai cair na sua conta. Lembrando que, o tempo que você precisa esperar depois de comunicar a sua chegada pelo app, é de 20 minutos. Opa! Olha como é confuso. Lembrando que o tempo que você precisa esperar depois de comunicar a sua chegada pelo app é de 20 minutos. 5 mais 15, 20 minutos. Depois disso, você pode cancelar, pois não vai impactar a sua conta ou score. E você vai receber a taxa de espera pelos 5 minutos finais. É isso mesmo, então. Depois do 15º minuto, o 16º, você vai começar a receber ali 20 centavos por minuto. Se você fizer pelo menos 20 minutos e cancelar o pedido, seguindo ali o suporte que ou ele vai mandar você devolver no estabelecimento ou descartar, mas pelo menos, aconteça o que acontecer, você vai receber pelo menos os 5 minutos finais, que seria 1 real. Se for 20 centavos. Atenção, se a espera passar de 15 minutos, você também terá direito à taxa. Por isso, é muito importante informar no Joe que você não localizou o cliente. Aqui complicou de novo. Vamos lá. Ah, tá. Atenção, se a espera passar de 15 minutos, se chegar a 16 minutos, você vai receber 20 centavos. É isso mesmo. Se for 17 minutos, você vai receber 40 centavos de espera por 17 minutos. Melhor que nada, né? Deixa aí nos comentários. Ai, ai, ai. Por isso, é importante informar no Joe que não localizou o cliente depois dos 5 minutos. Essa é uma das iniciativas criadas para valorizar ainda mais o tempo de quem entrega com o iFood. Ficou com dúvida? Então, se liga nesse exemplo. Imagine uma cidade onde o valor de espera no cliente é de 20 centavos por minuto. Aí, tem uma explicaçãozinha aqui, ó. Que nem eu botei pra vocês, ó. Tempo total para finalizar o pedido no endereço do cliente. 20 minutos. O que eu te falei. 15 mais 5. Só tá pagando 5. Aí, o valor é 20 centavos. 5 minutos finais. Tu cancelou com 20. Tu fica com 1 real. Tu esperou 20 minutos e tu vai receber 1 real de taxa de espera. Show! Ah, moleque! Entendeu? Confira como a taxa de espera vai aparecer no teu app. Tá aqui pra vocês. Vai estar escrito taxa de espera trace o cliente. Fique de olho. O valor a ser recebido vai aparecer no seu status. Logo que você finalizar a rota. Além de entrar na sua conta no próximo repasse. Ficou bem claro? Tem umas perguntas frequentes aqui. O que é a taxa de espera? A taxa de espera do cliente é um novo teste do iFood para compensar entregadores quando o tempo de espera no endereço passar de 15 minutos. Como funciona? Já expliquei. Após de 5 minutos você pede. Pá! Já tá explicado no início. A taxa de espera do cliente é válida em todas as cidades? Não. Por enquanto, a taxa de espera do cliente está em fase de teste e é válida apenas em algumas cidades. Se liga! Algumas cidades. Algumas. Em quais cidades a taxa de espera está disponível? Goiânia. Em algumas cidades. Goiânia é uma cidade só. Correto? Mas ele falou que tá em algumas cidades. O fato é que vai chegar no Brasil todo. Pode esperar. Com certeza. Como faço para receber a taxa de espera no cliente? É só entrar em contato com o suporte e informar a opção cliente não localizado. Já respondi. Há um limite de tempo de espera para receber essa taxa? Sim, o limite máximo de tempo de espera para receber a taxa é de 30 minutos. O que fazer se o cliente não aparecer depois de 30 minutos? É bom essa aqui, hein? Você deve seguir as orientações do suporte para cancelar o pedido. Ou vai mandar você devolver no estabelecimento ou vai mandar você descartar, mas ele vai te pagar no máximo 3 reais ali que foi os 30 minutos máximo que você podia esperar. A taxa de espera do cliente acumula com a taxa de espera do restaurante? Eu não preciso nem clicar, mas eu vou. Com certeza, né? Sim, a taxa de espera do cliente acumula com outras taxas. Como a taxa de espera da loja, caso exceda o tempo estabelecido. Com a taxa de espera do cliente, vai aparecer no status? Vai aparecer no status? Vai aparecer o valor pela taxa de espera do cliente, vai aparecer no status como taxa de espera do cliente. Quando vão receber? No próximo repasse. Agora o meu papo é com você que está aqui, eu vou responder geral. Deixa a sua opinião no comentário. Você acha que está valendo esse valor? Você acha que está legal já que está na hora do iFood aumentar esse valor? Você acha que está legal? Você prefere assim ou do jeito que é antes? tem alguma dúvida ainda? Deixa aqui, eu vou responder a todo mundo, mas eu vou pedir aqui um favor essencial. Deixa o like agora, nesse exato momento. Vai lá. Porque isso reforça o nosso trabalho. Isso demonstra que a gente está indo no caminho certo. A galera vem assistindo o vídeo e não deixa o like, mano. É o mínimo. É grátis. A informação é grátis. Quase ninguém tem essa informação que eu estou deixando aqui agora. tá vindo em primeira mão. Então, por favor, vai agora, deixa o like. Aproveita, compartilha em todos os lugares possíveis do mundo. Ajuda o canal a crescer, tá ligado? Se for novo, se inscreva e ative o sino de notificação. Tranquilão, irmão? Quem falou que foi a Alfa MT? Tamo junto e acelera! Tchau!